Com 74 anos e carreira, Marilene, da dupla Irmãs Galvão, faleceu. Morreu em São Paulo aos 80 anos, Marilene, uma das integrantes da dupla As Irmãs Galvão. Elas cantaram juntas por mais de 70 anos. Ela morreu em um hospital da capital paulista, onde estava internada. O fim da parceria foi anunciada no ano passado pela irmã dela, Mari Galvão, por motivos do avanço do Alzheimer em Marilene. A dupla surgiu em 1947, se consagrando como a pioneira no cenário sertanejo. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz, Micudo, número 1053, Jardim Residencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 39 35 17 78 Ou mande uma mensagem para o WhatsApp. 19 9 99 56 88 99 Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Então, Vamos lá.